E no episódio anterior... Ei, gente, olha a galera chegando ali, que porra é essa? Posso entrar... Posso ir com vocês aí? Eu tô sem munição nessa porra. Vambora então, caralho, o treto acontecendo ali na frente. Quem é quem aí? Quem é quem aí? Urso, amigo. Ah, que legal, ah, dinamite! Ah, não acredito, cara. Não acredito. O cara me matou. Ah, não, velho. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho. Aqui no vídeo de hoje se confere mais aventura de Hurt World, galera. E dessa vez eu vou conferir a aventura na neve, cara. A gente pegou um carro e fomos pra neve pra descobrir uma parte que a gente não tinha conhecido ainda, cara. A parte gelada do Hurt World. A parte muito perigosa e longe. É melhor ir de carro do que a pé, com certeza. Vocês estão gostando da série do Hurt World? Deixa o teu like se não for inscrito no canal. Se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, galera. E aprecie o vídeo com moderação. Ô, o Andarilho, o Andarilho tá gravando aí. Quem que é o cara? Vaza aqui, moleque. Vaza. Ai, fora os seus puxa-saco da porra. Eu não sei nem quem ele é, velho. Só tô ajudando aí pra eu ser um bom cidadão. Andarilho, cara. Ele não é um youtuber, porra. Eu nem sabia que tinha youtuber chamado Andarilho. Nem eu. Quem que é esse cara? Quem é Andarilho, velho? Quem é Andarilho? Nem o Andarilho sabia que existia ele, porra. Pois é, cara. Mole. Eu só ando pelos trilhos aqui, da boa. Vambora daqui. Fala aí, galera. Não sou peladão e tal. Sou todo esse jeito. Se gostou do vídeo, aprecie o vídeo com moderação. Não mata, sou youtuber, na moral. Mole, né, cara? Eu vou procurar depois esse cara. Não sei nem quem que é. Você poderia ficar pedindo item pros caras, pensando que você era um youtuber, tá ligado? Pode cria, cara. Fala que eles vão aparecer no próximo vídeo, tá? Pode cria, né? Andarilho, tu tem arco. Aqui, ó. Frost, toma um arco aqui. Olha quem é esse cara aqui, ó. O cara que atrás, o cara que atrás. Quem é você? Mete o pé, cara. Ninguém quer treta aqui. Ah, tá. Mete o pé, mano. Mete o pé, mete o pé. Olha a cor das escadas em contra você. Cês vai ser... Ih, cancete. Ih, caraca. Eu preciso fazer na base, galera. Eu vou fazer a base aqui. Chega aqui, pessoal. Chega aqui, encosta aqui. Isso que é treta. Bora, bora. Bora, bora. Quer treta, certeza? Beleza. Bora lá pegar 12. Bora, 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 bora. Sim, esse bagulho ficou sério. Eu vou fazer o caminho aqui, ó. As treta vai no arco. O que é treta? Então vem. Calma, Andarilho. Caralho, eu sou escrita. Tá, então vaza daqui, caralho. Eu sou escrita. Eu não quero mais... Tadinho, Andarilho. O Andarilho sendo cansado, né? É sim um animal. A voz veio, retardado. É sim, meu Deus. Ih, mataram o cara, velho. Por exemplo, o Du tá trabalhando. Du, vem aqui. Agora o Du tá trabalhando e relaxando. Tá vendo? Tem um peladinho ali, deixa eu falar com ele. Saudações. Ai, meu Deus do céu. O cara... Marro aqui. Que delícia. Quem é você? Ah, que delícia. Bora, bora. Olha os caras, mano. Oh, meu Deus, mataram o cara. Oh, meu Deus. De novo. Pobre, coitado. Já mostrou um cara o deserto vermelho lá? Ah, eu fui... Uma treta do caralho. Se precisar, e outro pra atacar mesmo. Os caras mostrado, eu te levava lá de carro, rapidão. Você mostrava pra eles. Tu tem carro, é? Tem. Mas eu te levo lá. Faz o seguinte, cara. Traz teu carro. E os caras estavam querendo... Ah, não, não, não. Na neve. Não te arrego com esses aí, não, homem. Ah, é? Te levo lá, te levo. Tá, mas agora... Agora eu tô fazendo a base com esse cara aqui. Tá com os negos safados, né? Vai, 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 vai. Que que é isso, cara? Ai, meu Deus, que delícia, cara. Não acredito. Não acredito, cara. Obrigado. Só porque você é meu best friend agora. Não acredito, cara. Oh, meu irmão, obrigado. Primeira arma que eu tenho no jogo. Não acredito, cara. Olha isso, olha isso. Primeira arma que eu tenho no jogo. Eu nunca testei uma arma em ninguém. Aí sim. Deixa eu testar aqui, rapidinho, Carol. Vai, eu deixo. Calma aí, deixa eu testar aqui na minha arma. Não testem em mim, não, por favor. Sacanagem, cara. Não, não vou tirar em você, não. Não vou tirar em você, não. Não, não vou tirar em você, não, cara. Não vou, não, cara. Tá maluco. Olha, os caras ainda mandam atirar, velho. Vai, dá um tiro no peito dele, vai. É pra atirar em você? Nele, não em mim. Eu não vou tirar você, cara. Eu não vou fazer isso. Vai, eu deixo, eu deixo, eu deixo. Tirou. Tirou. Caralho, esse aqui é... Tô treinando a mira aqui, calma aí. Calma. Acerta o viado, o viado é mais fácil, vai. Acertei um, você? Acertou. Ah, beleza. Acerta o viado, mata o viado. Dei matar o viado. Ah, não, Frost. Você é malta. Eu salvei, velho, salvei. Essa arma aqui é linda, hein. Coelho, coelho, coelho. Só mirar retinho no coelho. Entrar reto no corpo dele, lá na frente. Mandarilho. Tirou. Nossa senhora. Não, mas calma aí. Qual a distância que pega? Tem que levantar um pouco a mira? Não precisa. Não tem recorre essas armas. Ah, não tem recorre? Caralho, então... Beleza. Não tem. Ó, a mira reta. Ali, ó. Tá ali na frente, ali. A mira retinho. Cadê aí? Cadê aí? A mira sério na frente. Na frente, aí. Ali da... Aqui na frente, aí. Tá vendo? Ah, esse aqui. Calma aí. Tá. Aí. Retinho. Ah, beleza. Show de bola. Tô começando a achar... Não mira em terceira pessoa, não. Mira só em primeira. Isso, em primeira pessoa é bem melhor, mano. É o quê? É o quê? É o quê? Mira em primeira pessoa. Ô, Mandarilho. E aí, meu irmão? A gente acessou lá o canal daquele maluco e, tipo, a voz é idêntica. Então, eu tô realmente achando que é verdade. Quem que é o cara? Ô, Mandarilho lá. Tu chegou a ver? Deixa eu procurar depois. Vou ver depois, cara. Pra ver se ele é mesmo. Ah, pode ser parecido, né? Ele é do Rio também, né? Eu quero dar uma volta lá. Pode... Pode... Pode ser. Pode ser. Deixa eu falar com os caras aqui, rapidinho. É porque o cara tá fazendo a base comigo e eu tô dando apoio pra eles, tá ligado? Deixa eu falar com os caras aqui, rapidinho. Eita, caralho. Eita, caralho. Quem tá atirando? Quem tá atirando? Aonde, meu irmão? Da onde, cara? Quem matou esse cara? Uma rocha, mano. Ah, meu irmão. Quem é uma rocha? Quem é uma rocha? Ah, meu. Tá ali atrás... Ah, filho da puta. Fiquei na merda. Vou matar ele. Vou matar também. Entrou na casa. Entrou na casa. Eita, porra. Tô atirando em mim aqui. Matei, matei. Porra, ele... Caralho. Filha da mãe. Quase pegou a gente, hein. Nossa, Andarilha, eu te salvei, véi. Me salvou. Caralho. Me salvou mesmo, cara. Eu fiquei na merda aqui. Fiquei dorido. É, ele matava. Eita, porra. Tô atirando. Tá ali, ali, ó. Vamos tomar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Andarilha, testa lá. Porra, o cara tá atirando. Tô com três balas só aqui comigo. Quem é o filho da puta que eu não tô chegando aqui? É, é o peladinho. É o peladinho? Calma aí. É, é o peladinho. Só que tem dois. Me mata, me mata mesmo. Caralho. Vai tirar o infame, filho da puta. Mata mesmo, vai, mata. Ó, menino, eu quero que eu estou aqui. Mata aqui, vai. Mata, porra. Ah, mano, quer saber? Vamos lá, ele. Calma aí. Meu Deus. É o peladinho. Isso, obrigado. É só... Isso, matam. Tinha que matar, cara. Tinha que matar, velho. O cara tá matando todo mundo aqui. Não entendi nada. Vamos entrar logo na casa e botar permissão, mano. Antes que dê merda. Vamos logo. Esse é o teu carro, cara? É. E você não deixa ele lá de dentro? Por que vocês estão lá de fora? Tem quatro lugares. A gente tem que fazer a garagem ainda. Ah, tá. Então é assim que vocês guardam o carro, né? Isso, bem. Massa. Primeira volta de carro que eu faço no jogo. Interessante pra caralho. Vamos ver esse carrinho, como é que ele funciona. Ele é bem rápido. Tá parecendo o Mad Max. Muito foda. Olha como é que ele passa rápido. Caralho. Que bo... Olha, tem um globo ali. Eu nunca vi esse globo. O que que tem ali naquele globo? Eita, que assim. Dirige ele um pouquinho. Deixa eu ver como é que é. W. É. W. É normal. Tá. Show de bola. Olha o carrinho, galera. Que foda. Só no drift. Só no drift. Chegamos na parte com neve, né, cara? Olha a parte com neve, galera. Que foda. A gente nunca mostrou esse vídeo pra vocês. Primeira vez aí. Os caras ofereceram o carro dele pra dar uma carona. Muito foda. Muito foda mesmo. Olha isso. Nessa região aqui que tem pedra? Não sei se dá pra ouvir pelo carro. Não sei se houve. Mas tudo bem. Acho que não houve, não. Acho que não tem chat do carro. Poderia ter, né? Mas tudo bem. Ó. Passamos por uma parte aqui, louca. Aí. E aí, cara? Tá. Essa aqui é a primeira cidade. Ah, então. Dá uma olhadinha. Ver se tu acha alguma caixa aí. Onde é que eu acho? Ela fica no chão, né? Nos containers. Ó, tem uma TV muito louca aqui, hein? Ó, tem carcaça aqui. Ah, nos containers. Não dá pra tirar. Ah, é dentro do container, né? A gente vai só achar alguma caixa aqui bem. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ter uma olhada aqui. Dentro dos carros não tem nada não, né, cara? Ó o zumbi. Ó o javali que bizarro. Opa. Pegaram uma TV aqui, ó. Tem um cara na TV aqui. Tem um cara de quadriciclo aqui, cara. Tem quadriciclo? Tem um cara andando aqui de quadriciclo, porra. É meu amigo, é meu amigo. Ah, tá, porra. Que susto, cara. Ele trocou rapidão. Ah, tá. Bom, como eu te falei, não tem uma caixa aqui. Ou seja, é raro. Ou seja, o nego passou e formou aqui, por isso que é difícil ter carro, entendeu? Ah, entendi. O que é difícil ter carro? A gente jogou desde o primeiro dia que o Apple serve, então a gente pegou logo os primeiros respawns, entendeu? Ah, então vocês pegaram logo no começo. Mandou bem, mandou bem. E esses carros aqui nunca dropam nada, é isso que eu entendi? Nunca dropam nada. Muito difícil, cara. Muito difícil. Essa carcaça que fica aqui no meio, dá pra pegar? Não, né? Não, não dá. Painel não, tá. Não. Interessante. Sabe o coelhinho que tem? Ele dropa pele pra fazer M4. A pele é branca. Vamos matar um aqui pra te ver. Vamos lá. Vem cá. Então, na neve é muito, é muito, muita coisa rara, né? Que é difícil, né? É, o jogo te obriga a vir pra neve. Vem dizendo assim. Pode crer, cara. Olha o coelhinho, mata ele ali, ó, na frente. Boa. Como é que ele dropou ali? Ele dropou a pele. Arctic Pelt. É, isso aí. Pega aí. Ah, que foda. Eita, filha da mãe. Esse bicho eu conheço do deserto, não do neve. É, tem o da neve do deserto. Tá chegando a criançada. Essa picareta aqui mata num hit. É, a picareta boa, né? Ah. Tipo, tem o bichinho da neve, esse aqui gospe e o do deserto. Você tem que juntar 20 de cada, tu faz uma balança num hit. Porra, que foda, cara. Entra no carro aí, eu vou te levar nos farms ali. Vambora, então. Joga as dinamites nessas pedras aí. Vou jogar. Encosta bem nelas pra ter certeza. Olha a bomba. 3, 2, 1, vai filhão. Minério, pedra, beleza, beleza. Tritânio. Eu tenho frio aí, mano. Cuidado, se tiver com frio. Faltam 4 minutos ainda. Estoura as outras, amigo. O barulho do negócio que me deixou envenenado, poison, daquele bicho, tá fazendo ainda barulho. Tipo, tipo, tsssssss. Ah, tá muito chato. Bizarro. Vai, filhão. Beleza, cara. Pedra. Talvez tu sabe. Tá ligado essa madeira aqui? Dá pra pegar. Qual madeira? Aqui, ó. Ah, é? Não sabia não. Olha isso. Essa eu não sabia não. Só tem na neve, né? Não. Tem no deserto também, no respawn. Assim que tu nasce no respawn, atrás de ti, tem um monte de galho. Bom pra iniciar ali. Bom pra saber, bom pra saber. A gente não sabia não. Barulho do bicho bugado. Ó, tem um carro passando lá atrás, cara. Tu viu? Naquela direção ali, ó. Acho que é amigo. Relaxa. Ué, teu amigo tava aqui? Meu amigo tá dando o rolê pra não deixar o carro parado. Ah, tá bom. Por que esse carro parado? Pra ficar parado, o que acontece? Não, é que tem muito nego armado aqui na neve. Ah, tá de crer. Tem que tá andando. Tá de crer. Deixa eu dar uma jogada nessa pedra aqui também. Montaram uma laranja ali. Vou testar a distância aqui, velho que vai. Foi. Boom. Beleza. Cara, eu vou morrer com a área da segunda. Agora que eu vi. Deixa eu fazer uma fogueira. Tem fogueira aí? Tem. Ai. Só não tem madeira. Põe madeira que tu pegou aí. Esqueci dessa porra. Sobe em cima dela que sai mais rápido. Então é isso, cara. A gente já sabe tudo da neve já. Tem alguma caverna? Alguma coisa assim do tipo? Nunca eu sabe, mas... Provavelmente não. Vamos mostrar pra ele o navio, Igor. O navio do deserto? Deixa eu ver o navio que tem aqui. É um navio abandonado. Remove, hein. Aham. Beleza. Remove, hein. Agora a gente vai conhecer o navio do deserto. Ué. Cara, que bug bizarro é esse? Cara, o que acontece com o carro? Ué, os caras não estão respondendo. Alô? Eles estão travados aqui. Que porra é essa? Alô? Olha isso, cara. Parece que eu entrei no... Alô? Parece que eu entrei no espaço-tempo. Parei no tempo. Um universo paralelo. Que bizarro. Caralho, que bizarro, cara. Tu não vai acreditar. Deu um bug bizarro. Sim, tu saiu do carro do nada. Apertou aí, tu veio aqui. É do jogo mesmo. Isso é só enfeite, tá ligado? Porque não dropa nada. A gente só pode te mostrar mesmo. Cara, que... Eu tô vendo aqui, muito foda. Muito foda. É tipo um... Mais um submarino. Um navio que ficou aqui. Sim. Do apocalipse. Muito maneiro. O tour desértico. Vamos lá, então? Vamos voltar? Vamos lá, vamos voltar. Vai na frente aí, ó. Deixa eu ir atrás agora pra poder... Pra poder ver como é que é. Aperta e pula aqui, tu sabe? Maneiro. Caramba, cara. Eu tô pegando uma brisa muito gelada agora. Eu morri o congelado já já. Eu tenho que parar o carro logo. Só que eles não me ouvem, né? Ih, cara. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo congelado. Caralho. Cadê a fogueira que eu te dei? Tu removiu ela? Tá aqui, removi. Tá aqui. O banheiro, o banheiro. Tá vendo? Eu escutei alguém gemendo. Eu falei, nossa, o que é isso? Fica até sair. Fica até sair. Sobe, fica até sair. Já, saiu. Pega a insolação. Pega a insolação. Ah, tá. Ok. Demora mais. Eita, caralho. Ah, meio relaxo. Senti que no banco de trás pega uma brisa maior, né? Bom, voltando pra casa depois do tour. Muito foda na neve, cara. Eita, caralho. Eita, caralho. Eu dirotei nessa porra, gente. Que porra. Vou matar eles. Não, melhor nem matar, né? Senão perde o carro. Nossa senhora. O que foi isso, cara? A gente não consegue conversar. Eita, porra. Olha a treta no deserto, cara. Meu Deus do céu. Porra. Eita, cacete. Ih, um tem que descer. Eita, caralho. Quase que deu merda, hein? Olha o meu amigo aqui. Ah, meu Deus. Que nego espalho. Gente, caralho. O que foi aquilo? Aquela treta ali. Né, mano? A gente não parou porque... Você tá colou de tal. Senão a gente parava. Ah, se quiser voltar lá... Ah, melhor não. Melhor voltar pra casa direto. Eita, porra. Friu na parede. Tá em casa, andarei. Show de bola, meu irmão. Aí. Valeu pelo tour. Foi maneiro. É, mano. Valeu. Valeu. Tá curtindo uma ali dentro. O que você tá fazendo aí, Jabuti? Jabuti não, Javali. O que ele tá fazendo ali dentro, cara? Tô curioso pra saber. Tentei, velho. Tô curioso pra saber que tá... Opa, sumiu. Ah, sumiu, velho. Olha aqui, cara. Ele fez tanto exercício que deixou uma cordurinha aqui. Queimou gordura dele, ó. Deixou um pau desenhado ainda. Mas tá beleza, cara. Valeu, meu irmão. Um abraço aí, cara. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Vocês conheceram junto comigo a parte gelada do Hurt World. Vocês viram que é muito perigosa. Inclusive, vocês viram várias tretas por aí. Pessoas chamando o tal de andarilho. E quem é andarilho? Escreva no comentário se você conhece ele, galera. Muito obrigado aí pelo apoio que vocês têm dado ao canal, cara. Vocês são fodas. Nos comentários, nas redes sociais, curtindo os vídeos, se inscrevendo. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E se tá gostando da série, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado e um forte abraço. Tem alguém tentando matar o urso aí? Fala, Robin Hood. Beleza, cara? O urso tá bugado na pedra. Olha isso. Que bizarro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô correndo. Tô correndo aqui, cara. Porra, o que você me fez fazer, cara? Sobe aqui. Sobe aqui. Ai, caralho. Não consigo. Ai, meu Deus. Caralho. Ah, o urso tá ali. Matar essa fera, cara. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Caralho, essa base aqui. Cheia de caixa, velho. Parece um depósito isso aqui. Esse vigilante aqui. Tá dormindo, cara. Que vergonha. Bebeu a noite toda. Tá na ressaca. Esse cara era um cara que a gente tava recrutando aí, mas... Ah, galinha safada. Pega a galinha. Morreu, morreu. Já morreu, coitada. Ai, tô atirando a gente. Cuidado, meu irmão. Corre. Não, meu irmão. Cuidado, cara. Calma aí. Vou te ajudar. Pegou meu amigo. Filhas da... Tá ali, tá ali. Ai, ai. Olha o rodiro. Filha da puta. Cacete, cara. O que a gente veio fazer na hora errada? Calma aí, meu irmão. Vamos conversar primeiro. Calma aí. Ai, cacete. Uou. Vou atirar. Ah, filha da puta. Agora é tudo ou nada. Tchau. Tchau. Tchau.